Rota, acompanhando um dos artistas conhecidos aqui na região, o nosso querido Chico de Oni. Chico de Oni, como é que está aí o show, como é que estão as composições, a venda de CDs, haja vista, você já tem vários CDs já gravados e na praça. Como é que está aí o sucesso, Chico? Ô, Carlinhos, o que está me faltando, o que está me faltando é só um patrocinador para mim fazer meu show, porque eu estou estourado, com grande sucesso dentro do estado do Ceará. Só o que está faltando, se eu arrumar um patrocinador, aí o negócio fica melhor. Essa galera que está ouvindo eu falar hoje aqui, é uma galera que me procura, eu estou aqui com o Carlinhos Paiva, ele é bem dizer, meu empresário. Quem quiser festa, pode me chamar, é show da maneira que quiser, porque eu me garanto. Se em Pentecorte quiser, pode me chamar, Puiarés, no estado do Ceará, qualquer cidade, porque eu estou com o Caba Forte, que é o Carlinhos Paiva, o melhor amigo meu de música, já toquei com ele em várias bandas, e hoje eu estou fazendo as entrevistas para o pessoal de Pentecorte e do estado do Ceará, me procurar. Nós temos instrumentos aqui na hora, pode me chamar, sabe, essa semana, domingo, que eu vou mostrar um show para vocês, vocês nunca mais vão esquecer, porque essa pessoa que está mais eu, é uma pessoa forte, um patrocinador forte, é maravilhoso, cara. Chico, dá para apresentar alguma coisa aí para os nossos internautas? Rapaz, pega o pandeiro aí, pega o pandeiro. É em brincadeira, o povo está vendo quem é o cara, a gente pode fazer aqui um videozinho aqui só para ver eu mostrar o cara, não é não? Pode ser da maneira que eu posso fazer aqui. Carlinhos, é... Tocando e dançando, tem a dança da Moriçoca, a dança do gelo? Tem, também tem. Então vamos lá. Chico de Oni, com vocês. Pois você. Mais longe, né? É, não vai. Daí de casa para uma brincadeira, caí na trepadeira, eu fiquei passando mal. Mas dessa queda eu ainda dei quase uma volta, quase não chego na derrota e acordei no hospital. Eu não sou corno, nem também sou asilado, sou apenas apaixonado, é por esse mulherzal. Eu não sou corno, sou honesto, sou fiel, lendo o anel por esse preço que não dá. Mas eu não vendo o anel, mas eu não vendo o anel, eu não vendo o anel, porque a queda foi cruel. No dia da queda eu ainda vinha devagar, correr e logo rechado, velho e logo me ajuntar. Mas essa queda foi cruel, mas essa queda foi cruel. Quem salvou a minha vida foi o doutor Ismael. E Chico de Oni, o público aqui, o público acompanhando, incentivador do Chico de Oni. Chico de Oni, agora eu quero ver você dançando a dança da Moriçoca, a dança do Gero, a qual você fez sucesso naquelas apresentações culturais lá na cidade de Pentecoste. Quero ver você dançando agora, viu Chico? Certo. Vai. Eu vou mostrar, vou mostrar essa aqui, pisando em brasa. Essa aqui é a pisando em brasa, Carlinhos, viu? Para o pessoal ver. E a outra matando Moriçoca. Aqui na hora da brincadeira, na hora do show, sem pisar. Aqui eu estou, está aqui a rolinha Serequetê também, essa dança foi, que eu fiz ano passado. Quem quiser, eu estou preparando, capimando mato, né? Tudo, essa dança, tudo, é, o cara tem que saber. O pessoal gostar do show, e o show é mais a presença, né, Carlinhos, como você sabe. E essas danças eu faço para que as legadas quiserem brincar. E tem as brincadeiras do Chico Lope, que eu fazia também, né? Faça aí a brincadeira do Chico Lope. Outro dia vinha pela rua, quase morro de rir. Foi um cara que passou por mim, e chorava fazendo assim. Ah, 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 ah. E mais, como eu choro esse rapaz, não conheço o Chico Lope assim, para um lugar como ele faz. Esse é o Chico de Oni, uma das figuras culturais, tradicionais aqui da Serrota. Representa não só a Serrota, mas como também o município de Pentecoste, aonde faz os seus shows. Chico de Oni, qual é a idade do Chico de Oni hoje? Hoje na idade, eu não tenho como negar, Carlinhos, a minha idade hoje são 65 anos. Só que de tradição, é como é que eu tenho nascido hoje, Carlinhos. Sabe por quê? Porque é um velho duro e dança em pés de brinco, que não tem vergonha de nada. Eu posso chegar à TV de Rio de Janeiro, e quero mandar um alô muito especial para a galera de Pentecoste, né? Que é a nossa cidade, Carlinhos, e alô para você, que me apoia. E quero conseguir a minha carreira, o resto da vida, junto com você, Carlinhos. E Deus quiser, quem quiser ir para show, pode ligar para o seu telefone, ou você liga para mim. Pronto, tá certo, tá aí. Chico de Oni, conhecendo um pouco desse artista cultural aqui da comunidade de Serrota, Pentecoste, Ceará.